Misericórdia É o Arthur, boa tarde Arthur Boa tarde Seja bem-vindo É a primeira vez que você reza com a gente, né? É O Arthur é primo do Gustavo Gustavo você já conhece, o Gustavo já rezou aqui com a gente O Gustavo é quem fica também por trás das câmeras conduzindo o nosso terço Na maior parte do tempo ele está por trás das câmeras Mas de vez em quando ele aparece aqui para rezar o terço conosco E hoje com muita alegria o Arthur vem rezar com a gente E com você também que está aí na sua casa Já traga no seu coração a sua intenção para esta tarde Para a gente juntos clamar a misericórdia de Deus nas nossas vidas No amor desse Deus, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pons Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vida, de lugar, os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nesta primeira dezena do nosso texto da misericórdia Nós queremos apresentar a misericórdia de Deus Todos os nossos irmãos e irmãs Que fazem parte do grupo Arte em Missão Todos os nossos atores do elenco Que emprestam a sua vida Emprestam o seu dom Para que através da arte A gente possa tocar muitos corações E falar de Jesus Evangelizar muitas pessoas Então, nesta primeira dezena Vamos rezar juntos pelos atores Que fazem parte do elenco Do grupo Arte em Missão Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Ó sangue e água Que jorrasse do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesta segunda dezena Nós vamos rezar pelo fim da violência Pedindo a Deus Que entre com a sua infinita misericórdia Em todos os campos onde há discórdia Onde há guerra Onde há violência Que a gente possa viver Num mundo com mais amor Com mais amizade Com mais união Com mais companheirismo Que as pessoas não vejam na violência A solução para tudo Então nós apresentamos a Deus Nesta segunda dezena Desse texto da misericórdia A nossa intenção pelo fim da violência E juntos nós rezamos Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vossa diretíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesta terceira dezena, nós queremos rezar por todas as pastorais de comunidade Pela pastoral da catequese, pela pastoral da limpeza Pela pastoral do dízimo, do cântico, da liturgia, enfim Por todos aqueles nossos irmãos e irmãs Que dedicam também as suas vidas como ministros leigos Para que a comunidade aconteça Para que o reino de Deus aconteça E o evangelho de Jesus chegue a todas as pessoas Por esses nossos irmãos e irmãs Que a exemplo de Maria dizem sim Nós queremos rezar Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesta quarta dezena Nós queremos rezar Por todos os doentes Por todos os enfermos Pedindo a Deus Que derrame a sua infinita misericórdia Sobre a saúde de cada um deles Que traga a recuperação da saúde As pessoas que passaram por cirurgias As pessoas que estão em um leito de hospital Muitas vezes esperando por uma cirurgia As pessoas que estão com algum problema de saúde Que não conseguem nenhum diagnóstico Não conseguem descobrir o que é Por esses nossos irmãos e irmãs Nós queremos rezar nesta tarde Pedindo a Deus Que a misericórdia dele não falte Na vida desses nossos irmãos e irmãs E juntos nós rezamos Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso direitíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quinta e última dezena do nosso texto da misericórdia, nós queremos mais do que pedir, nós queremos agradecer a Deus por sua infinita misericórdia, por sua misericórdia não nos faltar, por ele sempre nos valer, por ele sempre estar caminhando ao nosso lado, derramando a sua misericórdia, entrando com providência. Por isso, nesta quinta e última dezena, nós vamos agradecer a Deus, porque como já diria aquele ditado, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não nos faltará e não tem nos faltado. E por isso, nós queremos rezar nesta tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E antes de nós encerrarmos esse nosso texto da misericórdia, nós vamos agradecer a Maria, por ser sempre essa mãe carinhosa, essa mãe sempre solícita, que está sempre disposta a estar do nosso lado, caminhar junto conosco, nos ajudar nos momentos mais difíceis. Então, rezemos juntos uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que alegria poder rezar com você nesta tarde, é sempre um prazer para a gente estar aqui, não se esqueça de nos ajudar, curta esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que está precisando de oração, que precisa rezar junto conosco. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, a sua intenção, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você já é inscrito, convide alguém que não é inscrito para se inscrever, né? Essa sua inscrição, essa sua participação, contribui muito conosco. Se você também quer ser um colaborador, quer nos ajudar nas nossas atividades, quer contribuir de alguma forma, procura a gente pelas nossas redes sociais. Vai ser sempre um prazer contar com a sua colaboração, com o seu apoio nessa obra de evangelização que a gente iniciou aqui via internet e que tem chegado e atingido muitos corações. Arthur, muito obrigado. De nada, é um prazer sempre estar aqui na casa da minha mãe, rezando e recebendo a proteção de Deus. Amém. Volte outras vezes, viu? Sinta-se bem-vindo. Todas as vezes que você quiser voltar para rezar com a gente, vai ser sempre um prazer. Claro, sempre que der, estamos aí rezando. Obrigado, viu? E obrigado também você que está em casa e que desça sobre nós, permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.